A mãe não gosta de você e ela gosta de todo mundo Pô, esse maluco não é igual aquele... O Portugal lá que trabalhou na porta dos fundos agora? Parece um maluco igualzinho a ele, velho O Rafael Portugal lá Não sei o que você tá falando não, querido Do porta dos fundos, né? Eu sei o que você tá falando do Alck 10 Opa, escolhi, não escolhi? Escolhi Susto marginal Pô, essas fotos do Alck 10 são muito lindas, velho Nossa senhora Eu acho a arte muito boa, puta que pariu Ah, ok, acho que agora voltou Proteja o refém, fortifique a sala É plane, eu não fui de fora hoje Eu acho que você tá falando e ninguém tá te ouvindo Ah, eu ouvi, eu ouvi o que ele falou Eu ouvi lá no fundo Lá no fundo, então, lá no fundo Não, ele falou alto pra caramba pra mim Ah, porra, mas não Ah, tem o Puma já Eu tô fazendo a mesma coisa Não, eu tô falando sério Não, eu tô falando sério Ele falou Acho que voltou Ele falou Ele tá zoando É, vocês que estão zoando Acho que é vocês que estão zoando Não, todo mundo Ele tá fazendo as mesmas vezes Só você Tá, tá, é o lugar É o sério Eu tô ouvido Eu e o Funk tem uma conexão forte Fala de novo, Funk Agora tá dando pra ouvir 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 Porra, marginal Bom trabalho Ainda não temos... O marginal é meio burro, né? Não, meio burro Meio burro sou eu Ele é burro pro completo Sabe que ele tem a capacidade de ouvir melhor que você? Ah é? Burro Burrice Nossa, eu tomei tiro de 3 direções diferentes Rebundo carregadores No fundo do avião Everbody Yeah Vão lá? Sério? Mas não, mas não Já viu, né? Estão aqui, ó Oh... O tio O tio O tio, dá onde a gente põe o meu pé aqui? Revive nós Caralho, o tio me abandonou Cagou pra mim Cuidado que tem aí, Pati Cuidado Cuidado Uh! Quase levei o da escada também Caralho Nossa Ele ficou com um peidinho de vida O Thermite tá com um peidinho de vida lá na escada Ô... Ô Renatinha Me revive aqui ou marginal? Alguém? Ficou com 5 de vida Mereci muito matar esse cara, velho Me dá cobertura Fiz minha parte, hein Querido Só queria dizer isso Nossa Marginal, cuidado que tem dos dois lados, mano Bele Vou subir aqui Se os caras passarem, eu pego Boa Tão lá em cima, eu acho Fiz a minha parte já, foda-se Será que é pra ser assim, a gente vai ser assim Agora eu vou ficar aqui, zambando Uhuuu Cuidado, Odris, tem dos dois lados aí Não tem? Aqui não tem ninguém Aqui eu tô ligado que tem, mano Aqui eu tô ligado que tem, mano Tinha dois drones aqui com o... com o tio Dois caras não pegaram o Hulk, hein, mano Eu... Acho que você pega o cunhão, lembra Não vi nada, Drizzy Esses pontinhos Não, eu não tô de Hulk não Ah É um Jager Um Jager Um Jager foram... foram pra mim Esses dos viados Granada, granada, granada Ó, eles tão ligado que é todo aqui, são dois aí, são dois Um Jager Tá no pre-fire Tem um Blitz aqui, ó Tem um Blitz aqui dentro, descida da escada aí, ó Peguei Pegou o Blitz? Não, o Blitz tá de costa pra escada, o Blitz tá de costa pra escada Eu puxei isso, peguei ele agora Nossa, mano No re-fire Isso é errado Ótimo Boa, Renatinha Ah Renatinha deitou agora, né Entente a Renatinha, rapaz Feel the... feel the little Renat The little Renat Uma hora vai ter que dar certo esse Bucky, mano Não pode ser tão ruim assim Não, ele é bom, eu gosto do Bucky Tanto que até hoje eu não like pra jogar de Bucky Ele é bom pra fazer buraco na parede, é ótimo É, a função dele é fazer buraco na parede Aí eles buffaram, né Ah, buffamos o Bucky O que que vocês fizeram? Ele faz buracos maiores nas paredes Sled faz buracos maiores ainda Mas ele faz um buraco que dá até pra pular por dentro, mano Porra É mais rápido que... se você pensar, ele é mais rápido que o Sled pra isso Você faz um buraco, pula e você já tá com uma 12 na mão, tio Eu... eu acho bom O Driss é todo cheio, né De... aaaah Tanto cheio que ele é Pati, você gostou do final do The Walking Dead com a Tia? O que que que... o que que... o que que... O que que tem pra achar bom? Mano, o... o bagulho me fez tremer de passar mal Você acha que não foi bom isso? Não, me fez tremer de raiva essa porra Também, eu fiquei com raiva tremendo É em baixo da cabine É em baixo da cabine É em baixo da cabine Refénio localizado Ah, eu já saque de fora Incessão em 5 segundos Tentei me salvar ainda Pensei que o cara não tinha me visto Então vai dar Refénio encontrado Vou pelo subsolo, queridos Fio da morte Ó, tá tudo aqui na frente Tambo avistado, segundo andar Tá tudo ali, hein Vou pro Pati Peraí, peraí, Medjão Vou dar um carrinho Tem um atraso de escudo ali, mano É o meu meio da cozinha mesmo Cozinha tá clear Ih, não, pegou Pegou o carrinho lá na cozinha Pegou o carrinho lá na cozinha Pegou o carrinho lá na cozinha Ele tá na cozinha Joga aí Tá todo mundo no carrinho Só tecnologia Caramba, ele tá atrás Atrás da cozinha Ó, apareceu agora Só caiu Vai ter o outro agora do outro lado Tô carregando Do outro lado não tem ninguém não Já morreu Eu tô com o carrinho aqui Pode passar de bolso Só que tá cheio de arame ali Tá cheio de arame ali Boa Beleza Quem é que tá no peito não fala Ah, trap Eu vi ele, tá lá atrás da mesa Tá atrás da mesa Mas não, tem tweet Cuidado com o refém Ah, foi o cara Jura time Não, mas foi eles Me mataram Ah, foram eles? Ah, foi eles O cara foi atirando funk Ele morreu É porque você é tão triste Eu pensei que tinha sido alguém do nosso time Nosso time tá fechado Não, se tivesse sido Tinha sido o funk Era o funk que tava tirando na parede Ah, nossa, nossa Fiquei muito chateado Eu fiquei muito chateado O funk ficou aí em choque achando que ele tinha matado Não, eu fiquei muito chateado Eu, ah, ah, ah É tipo Não, essa chate não spreada tanto assim, tá ligado? Ai, cara Foi o time inimigo Porra Mas ô Esse bug é fraquinho Ainda assim Porque eu dei tiro no Nas costas O cara queima a roupa E ele foi pro Second chance, mano Porra Fortifique a sala Você precisa manter o refém Ah, mentira Do lado do time Acabou de entrar? Olha só Ah, eu tô indo embora pro coletivo Instalando o tapete armadilha Vem se pelo amor de deus Seja o nosso cavalo de troia Porra Que merda, hein, mano Já contra o Yoram vai ser embaçado Caralho Caralho Se não é o famigerado Bostolo 10 segundos A gente tem que matar ele primeiro, velho Sim É, mano Não fudeu Refém não localizado Puta, que raiva Eu não creio que a gente tá jogando contra o Yoram, sério Pior que ele manja a gente pra caralho É isso que é pior Ele manja pra caralho Manja a gente, manja a rola Manja piroca O Yoram é foda Hehehe Manja uma piroca aqui, meu deus Pegar a câmera mas com o cu na mão Nobody Nas wings Vai vir o tio da morte que tá comigo Acho que eles vêm por cabine e por cima aqui Eu vou esperar o... É, nas wings aqui atrás não tem ninguém Derrubamos Ah, não era ele Boa aí, ó Maluco, salvando Caralho Agora ficou até fácil Agora eu vou até atrás do Yoram Marginal, vamo juntinho Nós dois ele não barra não Vou partir pra cima dele, mano Carregando o novo carregador Boa time, olha Não roubei, Marginal Acabou o do muro pra cima do Yoram Não roubei não Não roubei Não roubei Não roubei Não roubei Não roubei Vou pegar o refém Eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá Carregando o novo carregador Mano, eu fui com uma fome de matar o cara E eu não acredito que isso Eee, mano Ih, rapaz Da unha da esquerda ou da direita? Machuquei, machuquei É o... Não, não é o Yoram não É outro cara O Yoram não tá aí não Boa Marginal Desculpa, querido Joguei no andar de baixo Agora é só o Yoram Mano Ih, rapaz Eu acho que a gente devia ficar todo mundo aqui Não mata, não mata ele, não mata ele não Eu vou mandar pouco pra ele vir aqui Pra fazer o que, mano? Vamos fazer uma reunião Vamos deixar ele pegar o refém? Ai, ai... Vamos combinar aqui, ó Deixa ele pegar o refém Só que aí na hora que ele for embora A gente mata ele A gente mata ele, tá? Vai, 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 vai Vai, vai, vai A gente vai deixar você pegar o refém Eu já falei, já falei Não mata, já falei Tá, não mata, não mata Vai, fica parado, fica parado Aí fica todo mundo junto A hora que ele pegar o refém A gente vai prezar a sair A gente mata ele Ele ainda vai fazer um clutch em vocês, mano Não, se ele matar um... Ele vai... Matou ele Não, ele matou... Eu falei pra ele O tio da morte tá lá na frente Ah, tá, então beleza Então vamos lá, vai, 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 vai Fica todo mundo de boa Ó o maluco andando pra gente, coitado Vai, fica junto se você ia dar puta Eu vou lá encontrar ele Eu vou lá encontrar ele pra ver se ele vai matar Se ele me matar, vocês podem matar ele Tá O tio da morte não vai entender nada Se ele está dando que tem um louco Ele vai por cima Porra, fica lá com o refém Ele aceitou, ele aceitou Ele tinha que entrar aqui, mano Eu queria ver a frustração do Iona Deixa eu puxar ele pra sala Pô, me explica porque que o filho da puta do refém não tem aquela mortalidade que vai puxar ele no último gol Não tem o quê? Eita! Ah não, é sério isso? É sério, André? É isso, velho Olha isso, olha isso É isso Ah, mano Que lixo Que lixo Olha o imaginário em primeiros com 0 kills 0 barra 1 Ah, mano Que ridículo Melhor que o é Como é que eu fiquei em primeiro com 0 kills? Nossa, que lixo, que lixo, mano Onde ele fica? Cortou as desculpas Pericató Tempo